O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Vante inimigo acima! Gás se aproximando! Vão para a zona segura! Alguém precisando disso? O seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. Fante inimigo acima! O círculo está se fechando. O círculo está se fechando. O círculo está se fechando. Fante inimigo acima! Vai para a próxima área e assegura o perímetro! O círculo está se fechando. Tchau. Levanta o fogo. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Vai, anda! Você mereceu. Alguém precisando disso? Será se aproximando, realocando a zona segura. Seguindo. Sai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está se aproximando! Está se aproximando! Está se aproximando! Está se aproximando! Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização! Contrato fracassado! Contrato fracassado! Gás chegando! Nova zona segura localizada! Baixa de armamento aliada chegando! Vamos! 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 Gás se movendo! Vamos! 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 Indo até aí! Vamos! 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 Você está no top 10! Muito bem! Está chegando! Vamos! Ataque de dispersão aliado iminente. Alvo avistado. Ataque de dispersão aliado iminente. Indo por aqui. Estou indo. Segura. Cinco permanecem. Atenção. Já chegando. Nova zona segura no lugar de fora. Tem muito caminho aí. Estiveram aqui. Vamos torcer para que esteja... Segura. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL